Olá galera, Kamikassa na área, Katrina também, a ciência piscando tá gravando, ixi, olha a areia Assuntos aleatórios, bora bater um papo? Bora Falar de tudo aqui, viu, nesse vídeo aqui, quer dizer, de tudo não, mas vou me dar uma misturada do caralho aqui Palavrão, porra Galera, meu pneu tá liso, liso, vocês não sabem o que é liso não Mas é isso aí, não nasci em berço de ouro, não sou rico, mas que tá liso, tá, vai, tá muito liso, mano Já saiu a... a borracha já era, mano, já saiu a capa, tá na linha, né Mas eu ainda vou... eu vou... vou rodar, vou rodar, Deus me proteja, mas eu vou rodar Tô sem grana e ele não pode parar, mano Vou usar muito freio da frente, né, excluir um pouquinho o freio traseiro E não ficar dando muito repuxo aqui na moto Não ficar dando muito punho Andar um pouco mais suave aqui, que eu consigo economizar mais um pouquinho Porque se eu der uma sapatada aqui, esse pneu vai pro espaço Aqui é só reduzida e freio dianteiro E aí se acontecer de algum problema, né Que fusquinha massa Aí a gente volta pra andar Sim, vamos lá, vamos... começo do assunto aqui Vamos falar de uma coisa aqui, mano Deixa eu falar um negócio pra vocês É... 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 complicado demais eu falar isso Mas eu vou falar de novo Vou falar de novo Pessoal que entra no meu canal Na descrição do vídeo tem um link dos grupos E sim, sim, vai entrar no grupo Eu vou estar lá no grupo Beleza? Mas isso não quer dizer que você vai lá no meu privado Achar que eu tenho obrigação Entendeu? Vamos maneirar, galera, com isso É um pouquinho chato isso, viu? É sério E outra coisa O pessoal que entra aqui no vídeo Entrou agora no vídeo, né? Pronto, entrou no vídeo Mano, pelo amor de Deus É um milhão e meio de vídeo aí pra trás Que eu já falei A respeito de muita coisa dessa moto Da Sred Da Rayabusa Pra quem não sabe, eu tive Rayabusa Tive Valdea 3 Tive RR600 Tive F 2F E tá tudo aí no canal, velho A única que não tá no canal aí É a Tornado A CB500 Carburada E a CBR RR600 Não tão no canal Mas o resto tá aí, velho Tem muita coisa falando Primeiro de tudo Gente, quando vocês entram no canal Se vocês estiverem procurando alguma coisa de F Vá na playlist Na playlist Procurem Gente, pesquisem Vocês não pesquisam as coisas Antes de falar também alguma coisa Presta atenção Não vem conversando as neiras Não é assim que funcionam as coisas Ele tem uma pá de negro, rapaz Que entra aqui Ah, aqui faz gambiarra Aí vem outro Ah, aqui não tem condição, não possua Aí vem outro Ah, aqui isso não é assim Gente, pelo amor de Deus Vocês não sabem do que se trata Não sabem como funciona o canal Não sabem quem eu sou Não sabem de nada Aí vem Encher o saco Aí vem com as conversas Mano, tem um negócio que eu vejo aqui E me dá um negócio Sabe uma agonia Me dá uma agonia Eu não sei se eu respondo Mas eu odeio em gravar esses vídeos assim Que é pra ver se a galera Pelo menos você que entrou aí agora Que não sabe de nada Já segura a onda Já vai segurar a onda Já vai dizer que é Ah, tá Realmente o boy aqui O esquema é outro Pronto Que aí fica melhor Fica melhor pra todo mundo Do que entrar aqui Sem Saber de nada E conversar na lesia O pior que é tanta coisa que eu vejo Mas tanta coisa, tanta coisa Que eu me perco às vezes No que vou falar, entendeu É tanto negócio, véi Que eu me perco Juro mesmo Ixi, deu um dilema ali Eu me perco Às vezes eu fico aperreado Eu não sei a quem é que eu respondo Na moral da história Que é a leseira da bexiga Que aparece Já vieram falar aqui Eu não sei se foi da Sred Ou se foi da Raia Eu não sei Vieram falar um negócio aqui Que eu fiquei assim Sabe Pô, mano Eu respondo Eu não respondo Eu faço o que? Eu faço o que? Eu não sei o que é que eu faço Na moral Eu não sei se eu respondo Eu não sei Sei não Sei não Fora os caras que entram Pra perguntar uma coisa Que não tem condição Por exemplo Quanto é que um F faz com litro? Mano Pelo amor de Deus Mano Depende, véi Depende, véi Não é assim Depende Quanto é um F faz com litro? Um F faz com litro, ó Depende de como você andar Se tu bota pra andar Vai beber E se tu não bota pra andar Não vai beber E acabou Pronto Tudo depende Tudo depende Tudo depende Ah, a moto faz tanto com litro A minha faz tanto com litro Mano Isso depende de como você anda Depende de muita coisa Gente, é tanta coisa que depende Que pra eu falar é complicado Mas vamos lá Vamos lá Vamos responder Pra ninguém ficar Enrola e não fala porra nenhuma Vamos responder Gente, o consumo de uma F Bem ajustada Bem reguladazinha Tudo nos padrões Tal, pá Varia entre 15 e 16 km Na estrada Né 17 Tem delas que faz 20 Tem Tem sim Olha Essa de Rivaldinho Aí Quando eu tava Nas minhas mãos Ela Mano Eu andava 80, 90 km Por hora E ela Porra Era uma moto Que fazia Beiranda Aí são 100 km Fazia rindo Consumia muito Não Aí Foi pra mão De outras pessoas Os caras já deram As sapatadas Na zona Botava pra andar A moto Já não Bebia mais Um pouco Ixi Essas meninas Estão tomando o que Em Thiago É Aí o que Que acontece Mano Tudo vai Do jeito Que você Anda Se for Tá dando Essa patada Vai Beber Vai Beber Então Não adianta Eu falar Que uma F faz 20 Na minha Mão Ela faz Aí Pega Outro Cara Aí A moto Vai Fazer Quanto Na mão Do Cara Entendeu Não tem Como São Perguntas Que Eu evito Responder Essas Perguntas Então Se você Entrar No canal E vir Perguntar Quanto É Que uma Moto Faz Com Lito Mas Não Olha Me Perdoe Me Desculpe A Ignorância Mas Eu Não Vou Lhe Responder Não Eu Não Vou Lhe Responder Não Porque É Sem Sem Congitação Olha Só Isso É Desde 2008 2004 É Desde Sempre Desde Sempre E Na Na Moral É Muito Sem 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 Noção Pergunta Dessa Aí Sem Noção Demais Mas Assim O Cara Quando Não Responde Aí Ixi Maria E O Pessoal Já Cai Matando Que É Ignorante Sei Que Lá Sei Que Lá E Começa As Vibe Doida Mas Entendo Do lado Gente É Porque Realmente Não Tem Cabimento Não É Um Negócio Doido Mesmo Que Acontece E É O Cara Fica Pensando Eita PRF Aí Ó O Bicho Pegou Aí Pra Alguém Tô Falando É Muito Complicado Vixão Outra É Isso Aí Bota Pra Andar Pois é O O Vídeo Vai O Vídeo Vai Complicado Pra Agradar Vocês Aqui Vão No Canal Esses dias Aí Eu dei Um Time Né Eu dei Um Time Mas Graças a Deus Vocês Ficaram Com O Vídeo Bicho Eu tenho que andar mais ligado Aqui Vídeo Eu sempre tive vontade de possuir um bicho desse Eu acho esse carro muito massa É gringo demais esse carro O carro lindo Fusion Quer ver Vai ter gente no comentário Vai Já já aparece gente aqui nos comentários Isso é um louco Só procura Bronca Audi A3 Fusion Você quer o que? Que eu possuo um Fiat 1 Né Porque é popular Meu amigo A gente só tem uma vida Vou deixar de viver A vida que a gente tem Possui o que a gente quer Tá reado Tá reado Qual é o problema Meu amigo Você é bomba Aham Eu já tenho um vídeo Já falando sobre bomba Aqui Todo mundo já tá ligado Todo mundo já tá ligado Que eu tenho um vídeo Falando sobre bomba Moto bomba Carro bomba E na moral da história O bomba é o cara Que não cuida O bomba é o cara Que não cuida Aí Pega O carro A moto Bota pra arrebentar tudo E Meu amigo Passa pra frente Como o novo Zero Fodão Entendeu? O único dono E a mesma coisa com o moto Sempre assim É sempre assim Sim, lembrei Lembrei, lembrei, lembrei O vídeo passado aí Um inscrito meu Eu acho que ele não foi por mal não Mas Eu também acho que tive uma parcela de culpa aí Porque Eu acho que deu um entender errado aí Eu fiz um vídeo Com a XJ6 Indo pra Santa Cruz A XJ de Anse Gente Entendam uma coisa Eu não combinei com ele Pra viajar Não combinei nada com ele não Eu peguei ele na BR E também não fiquei desmerecendo a motoca do cara não Não tem nada a ver não Eu não curto essas vibes não Tá ligado? Muito pelo contrário Eu acho Eu me incomodo as vezes Eu me incomodo as vezes Com os caras que fazem isso Entendeu? E o pior Os caras fazem isso Fazem com o moto menor Porque Entendeu? Não tem como andar com o cara E vai querer fazer merda Aí eu dou uma lição Mas tipo assim Fazer Ter esse pensamento Esse intuito Tipo Como é Competir Entendeu? Com o mais fraco Não tem nada a ver não Não curto não Essas vibes não Gosto não Gosto de correr e tudo Mas eu nunca queria ficar Fazendo essas presepadas E sim E sim E eu gosto de ter uma onda Pra botar no canal Eu gosto Eu gosto de fazer uma zoadazinha Pra botar no canal Eu tô ligado que a galera gosta Se o pessoal não gostasse Esses canais aí Eu não vou citar o nome Mas tem um bocado de canal aí Os caras ficam tirando onda Um com o outro Falando da moto Eu não fazia tanto sucesso Então eu faço por esse motivo E não pra encher o saco Desmoralizar Algo do tipo Não, nada a ver A policia tá com força hoje Passou a ler um comboio Então só pra Só pra deixar claro Pra galera não Ficar achando que Eu tô de sacanagem Saca Ô mano Foi o que você fez senhor O que é isso O senhorzinho botou Pra arrebentar ali Esses radars aqui É urso Mano Aqui é perigoso Aqui é perigoso Aí os caras Metem radar aqui Isso é um negócio Sem noção Olha de novo Ah não Aquilo ali tá de boa Tá ficando complicado Viu Policinha tá Gosto de gás Mas isso é isso aí Quem tiver errado Que se segure Sim Sim Fica aí Esperando Fica aí Fica aí Gastando gasolina Esperando aí Abrir Sinal quebrado Outro sinal quebrado Aí como é que fica Eu tinha que estar andando Um pouco mais rápido Que eu tô no sol Mas não vai rolar não Porque esse pneu aqui Não vai rolar não Deixa quieto É galera Vai ter uma data aqui Que vai fechar Aquela passagem lá do Da ponte velha Tem um dia aí Que vai fechar Que perigoso Motelzinho aí Pra galera ficar feliz Vou falar uma coisa Sobre isso aí É pensamento meu Sabe Mas eu vou falar Eu vou falar mesmo Galera Vocês pagam Pra ir pro motel Na moral Fala aí Sem ignorância Sem ignorância Sem 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 esculacho Ah O cara Vai esculachar o cara Agora Sério mano Vocês gastam mesmo Motel Irmão Sério mesmo Vamos pensar direitinho É o meu pensamento Respeito aqui o pensamento De todo mundo Mas Mano Pra você ter uma noite De prazer Você levar a menina Pra um motel E lá vai gastar Não sei quanto Eu fico me sentindo Um produto Eu fico me sentindo Obrigado É uma obrigação Ah Mas todo mundo Vai pro motel Sabendo Tudo bem Beleza Mas Eu não sei se vocês Estão compreendendo A minha linha de raciocínio A gente já vai sabendo Sim Tudo bem Mas não é um negócio Assim meio Sei lá Pagou Vamos pagar Pra fazer aquilo ali Que danado É um sentimento ruim Eu não gosto não Oxe O negócio abriu de vez É um sentimento estranho Não curto não É como fosse a força Sabe Bora Bora E chegar lá Tem que pagar Um negócio Não Aqui Danado Outro Quebrado Não Isso aí Tá 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 Tchau 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 Obrigado.